Descubra por que a atriz mexicana Thalia nunca mais fez novelas. Mas antes de continuarmos, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim sempre que eu postar um novo vídeo você é notificado. A estrela mexicana abandonou a carreira de atriz e nunca mais voltou a atuar em tramas da Televisa. Thalia é talvez a atriz mexicana mais conhecida no mundo. Sua trilogia de Marias a colocou em um patamar privilegiado. No entanto, mesmo com todo esse reconhecimento, não foi o suficiente para manter a mexicana na Televisa. Porque depois de tantos sucessos a atriz não quis mais fazer telenovelas. Pouco tempo depois de concluir Rosalinda, Thalia se casou e se afastou das telinhas. Depois resolveu focar suas energias no mundo da música. Se dedicou por completo a sua carreira musical e lançou vários hits. Depois vieram os filhos. Foi então que a atriz resolveu interpretar seu tempo integral ao papel de mãe. Uma das teorias para o fim da carreira da atriz foi que Thalia já estava cansada de fazer novelas. Por ser um trabalho muito árduo manter uma novela inteira. A atriz chegou a revelar que quando interpretava seus papéis a mesma sofria muito. Vale ressaltar que em todas as três tramas que Thalia interpreta Marias, as cenas são de enorme teor dramático. O que é talvez a base de uma novela feita pela Televisa. Ainda mais porque em toda sua carreira Thalia interpretou apenas mocinhas. Que é claro sofrem quase por todo o decorrer de uma novela. Olá noveleiros, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui te convidar para se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Assim sempre que eu postar um novo vídeo você é notificado. Beijos no coração e até o próximo vídeo.